Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Itaú passa a ter limite disponível e não mais flex mas será que é real para todos os cartões do Itaú? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo pois é, eu já cansei de falar para vocês cuidado com o que vocês escutam e vê na internet vários membros começaram a me mandar mensagem referente a nota que um blog postou referente a que os cartões Itaú passaria a ter limite fixo em todos os cartões e aí na página colocam cartões The One como um chamariz para trazer os clientes para ler a matéria depois lá falam também que inclusive já aparece no extrato o limite disponível dos cartões e aí fomos atrás da verdadeira informação com o Itaú e pela surpresa os cartões Itaú Personalité não participam desta jogada a não ser o cartão Black do Itaú aquele que não tem anuidade, não tem pontos, não tem cashback ele já tem o limite pré estabelecido ali no próprio cartão mas vamos ver a nota e vamos ver quais são os cartões que entram na mudança a partir do dia 28 de agosto de 2024 publicamos o nosso WhatsApp Canais inclusive você pode clicar aqui nesse vídeo que o Danilo está mostrando para vocês você vai digitar cartões de crédito alta renda no WhatsApp Canais você vai encontrar então o nosso canal do WhatsApp que é totalmente gratuito, lá tem todas as informações para vocês também no nosso site www.altarrendablog.com.br lá tem um link que leva você direto para os nossos canais mas vamos clicar aqui ó, a página é essa Itaú limite flex? Será mesmo? clica nele, vamos dar uma olhadinha para vocês terem ideia essa mudança do Itaú para com os cartões que vão ter limite fixo, não mais flex, tá? mais uma para a coleção é uma sátira que eu estou puxando aqui para vocês o Itaú divulga nota oficial para o nosso canal sobre quais os cartões que entrarão em destaque sobre o limite único em seu app a partir de 28 de agosto movimento que promove mais transparência e autonomia impactará cliente dos cartões Uniclass, Latam Pass e Azul ou seja, os cartões todos do Uniclass Black Infinity os cartões Latam Pass Black Infinity e o Azul eles passarão a ter então o limite fixo e não mais limite flex vamos ver o que o Itaú fala após o anúncio de novas funcionalidades para os cartões dentro do seu super app o Itaú Unibanco anunciou que a partir de 28 de agosto passará a exibir o limite de cartões Black Infinity Uniclass Latam Pass e Azul Infinity no aplicativo a mudança realizada a partir de conversas exploratórias e feedback de clientes de um grupo de produtos visa oferecer maior visibilidade do poder de compra e facilidade aos clientes no acompanhamento dos seus gastos nos cartões a novidade beneficiará clientes dos cartões Itaú Uniclass Mastercard Black Latam Pass Itaú Mastercard Black Latam Pass Itaú Visa Infinity exceto a versão Itaú Personal IT e Azul Itaú Visa Infinity que passarão a visualizar o valor do limite em seus cartões diretamente nos canais Itaú com toda a segurança oferecida pelo super app bem, eu não vou ler o restante que ali é o diretor de cartões falando e tal mas só para que vocês entendam os cartões Itaú Personal IT não vão entrar nessa jogada ou seja, cartão The One que foi divulgado aí por aí não entra cartões Mastercard Black The One do Private não entra cartões Personal IT Mastercard Black com pontos cashback não entram cartões Infinity do Itaú Personal IT Latam Pass e Visa Infinity puro não entram também ou seja, cartões Personal IT não entram o que vão entrar são os cartões do Uniclass os cartões da Latam Pass e os cartões Infinity Azul esses entrarão na jogada estratégica do Itaú para aparecer o limite do super app bem, eu havia divulgado uma nota para vocês onde eu digo o seguinte o Itaú tem boa notícia para vocês e aí nós colocamos a imagem do cartão Black do Latam Pass nessa imagem que o Danilo está mostrando para vocês conforme eu digo assim mudanças nos limites dos cartões Itaú a partir de 28 de agosto aí vocês vão ver que nós fazemos a matéria e colocamos que no super app aparece dessa forma Personal IT Visa Infinity Flex Personal IT Visa Infinity Flex é outro também Flex Itaú Azul Infinity ainda aparece como Flex mas o que vai acontecer a partir de 28 de agosto os clientes terão, tirando os Personal IT todos os outros demais cartões o limite é Flex e o limite hoje é Flex e o que vai acontecer dia 28? os limites serão únicos e como que funciona hoje? por exemplo, o cartão Pão de Açúcar Black é único o limite aparece para você o cartão Credicard Black ele é único aparece para você o cartão Varejo Itaú Black Infinity também aparece para você os cartões do Mastercard Black Itaú Personal IT você é aquele que não tem anuidade, não tem cashback esse aparece o limite único também então esses cartões você já enxerga o limite qual é no seu cartão então fica mais fácil para poder comprar como eu disse na live do dia 24 de julho o Itaú testou esse modelo de cartões primeiro com o Uniclass para alguns clientes e já tinha consigo alguns clientes que já usavam o Pão de Açúcar Black, o Credicard Black os cartões Varejo onde o poder de compra do cliente parece que ele aumenta porque o cliente sabendo o quanto ele pode gastar ele enxerga o limite fica mais fácil e ele não tem medo de usar o cartão com o Limite Flex ele causa um pouco de constrangimento para a gente não deixa usar apesar que no Personal IT isso não vai mudar ou seja, parece que é uma prática para o nível muito alto a renda do banco manter esses Limite Flex como o do Personal IT e também do Private alguns bancos começaram a pegar essa ideia do Itaú de Limite Flex que é o caso do Safra agora e o C6 Bank lançou agora o seu cartão Black Grafene também com o Limite Dinâmico que é Flex a XP também lançou no seu cartão modelo com o Limite o cartão XP Vezinfinite o Limite Dinâmico que é Flex também e o Bradesco já tem isso nos seus cartões América Express, Centurion The Platinum Car, Gold Car, Green Card no América Express e também o Santander tem isso no Centurion no América Express Platinum, Gold e tem nos cartões no Limita Black e Infinite também então é uma prática desses bancos fazerem isso e entrou esses novos que é o Safra e agora o C6 Bank e aí o Itaú, ele colocou agora um simulador de compra no aplicativo do Super Epic que vocês podem ver agora vocês vão ver que tem lá embaixo logo na parte de segurança aparece minhas proteções consultar senha segunda via de cartão seguro cartão protegido aviso SMS e logo abaixo simular compra futura e o que quer dizer isso? vamos supor que o seu limite do azul ele seja R$25.000 e você queira gastar por exemplo R$50.000 você vai clicar nesse simulador e vai colocar R$50.000 você vai seguir o passo a passo qual que é o passo a passo? vai perguntar pra você é se a compra é à vista ou parcelada se é na internet ou loja física e em que estabelecimento que seria por exemplo loja de viagens carro seria restaurante alimentação e tal então você vai colocar e seguir e prosseguir caso aprove em alguns segundos questão de 2, 3 segundos já aparece aprovado ou não a compra pra você fazer nesse modelo ou seja você vai ter um poder de compra muito maior hoje do que o limite flex que hoje o limite flex você fica assim será que eu posso usar qual que é o meu limite? eu não sei apesar que a gente já explicou pra vocês como que enxerga o limite flex também basta você entrar em contato com a central e pedir o consumidor pra que faça um poder de compra pra você ali faz uma operação pra você saber se pra saber se você pode comprar ou não mas é trabalhoso tem que entrar no aplicativo esperar a atendente chegar falar com a atendente então é moroso a situação e nesse modelo vai ser muito rápido a operação inclusive eu fiz alguns testes no Black Card Lux com a galera a prova que é uma beleza é rápido o negócio né então o poder de compra no cartão é muito rápido então acaba sendo interessante esse modelo que vai fazer com que o Itaú consiga fazer o uso do cartão com mais frequência com certeza os clientes que hoje tem o limite flex tem medo de usar porque não sabe o poder de compra e com esse modelo aqui ele vai poder comprar muito mais e poder parcelar suas compras poder fazer as jogadas estratégicas juntamente no dia a dia é uma pena que o Itaú Personal IT não entrou porque eu queria que o Itaú Personal IT entrasse também no entanto somente os cartões azul os cartões tudo azul os cartões Uniclass Black Infinity e os cartões Latam Pass que entraram nessa mudança juntamente com aqueles outros cartões que eu já expliquei quais são que você já tem o limite único e não o limite flex bem gente queria que vocês falassem o que vocês acharam se vocês gostaram se vocês curtiram essa informação se realmente agradou vocês se vocês esperavam mais coisas do cartão Itaú eu dei uma vasculhada no Super App do Itaú e eu achei fantástico o aplicativo ali você pode solicitar cartão novo você pode transferir os limites de um cartão para o outro você pode fazer o upgrade de cartão de crédito a cada 30 dias logicamente o upgrade sempre a cada 30 dias então pedir um cartão 30 dias depois pode fazer o upgrade e você pode cancelar o cartão você pode pedir uma segunda via de cartão ou seja ficou dinâmico o aplicativo quanto menos falar com o gerente melhor para nós a gente acaba tendo um aplicativo que ele é dinâmico realmente é muito bom e faz com que a gente consiga usar o cartão no dia a dia está aí para vocês a mudança do Itaú aqui pelo canal cartões de crédito alta renda oficial do Itaú nota oficial pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos para os abraços então 8 anos de canal cartões de crédito alta renda com vocês pelo Youtube o maior canal de cartões e bancos do país pois é agora o abraço sabe onde vai? Ribeirão Preto minha terra natal pessoal de Ribeirão Preto um grande abraço pessoal ali da região cravinhos um grande abraço para vocês pessoal de Bebedouro um grande abraço para vocês também a galera de Matão Serra Azul Olímpia é meus amigos no interior de São Paulo Barretão é meus amigos e a Terra Roxa Terra Roxa também é Jandira um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri